Música Hoje aqui em Tapes, a Uniasel de Tapes tem a honra e claro a felicidade em receber Carlos Lucindo, diretor da instituição, idealizador e Carlos, era um sonho antigo, mas desde 2017 esse sonho já vinha ganhando força, em 2018 foi aplicado, hoje é um dia de aula, é uma turma que tem o prefeito Silvio Rafaelli, tem a primeira dama Cláudia Rafaelli, são duas turmas com o nosso doutor Cristante, é a primeira parte de um sonho já realizado e a segunda todos nós vamos colocar força que é dar continuidade batendo as metas para o ano que vem também, o que que passa na tua cabeça, no teu sentimento em vir até o polo de Tapes, um dos mais novos polos da Uniasel aqui na região centro-sul. Walter, é um momento muito prazeroso a gente poder retornar aqui após a abertura do polo, que foi um sonho criado através de uma proposição do prefeito e que hoje é aluno, como você falou, a primeira dama e vários outros funcionários da prefeitura que também são alunos dessa turma que hoje tem aula aqui no polo. Então esse polo a gente começou em meio de ano, sabe-se que não tem uma demanda muito grande de alunos saindo do ensino médio, mas agora com certeza vamos ter bastante alunos, vai bombar muito esse polo aqui porque a Uniasel é muito conhecida aqui em Tapes, temos lá na cidade de Camacuã em torno de 160 alunos que são de Tapes que viajavam e viajam porque estão em meio de curso, não tem constância de ir pra cá, mas que a Uniasel já é muito bem conhecida nos 14 municípios em torno de Camacuã que vem fazendo um trabalho já oportunizando a toda a pessoa a se capacitar. Nos dias 21 e 22 de dezembro, na cancha Manuel Pérez haverá um torneio de vaca mecânica com uma premiação fixa. Você está convidado, você que assiste a Lagoa TV, está convidado a participar desse grande evento organizado pelo produtor rural Bruno Coutinho, inscrições pelo telefone ou WhatsApp 997575454. Movelaria Campus, você planeja, nós executamos, móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha, ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com.br, contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Pola Kitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, um prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480.